Nos fundamentos recursais, um tópico para cada tese de mérito, e claro que aí vai depender muito do caso concreto, né, pode ser... Aqui já é mais a questão de direito material que está gerando aquela peça. Nos requerimentos finais, a gente faz o pedido de conhecimento, porque aqui sim seria o juízo de admissibilidade recursal, né, que, nesse caso, feito pelo juízo ad quem, né, no juízo que vai julgar efetivamente o recurso. Pede provimento, se for o caso, para anular a decisão ou para reformar a decisão, né, sentença ou então acordam, dependendo do caso. Provimento monocrático, é cabível provimento monocrático? Sim, se for uma das hipóteses de provimento monocrático que o Código de Processo Civil proporciona, né, Aí pode ser feito o julgamento monocrático aqui pelo relator. Naquele caso lá de violação direta à súmula, à súmula vinculante e tudo mais. Pedido de ressarcimento de custas e faz o encerramento, né. Lembrando que aqui no fechamento a gente nunca pode esquecer de encerrar com aquele nosso encerramento padrão local data advogado, o AB, perfeito? Então esse é o recurso ordinário constitucional, ele não tem tanto segredo. Se você identificou que naquele caso cabe um ROC, dá uma olhada lá no CPC, nos artigos 109 e seguintes, que são os que tratam da apelação. Isso vai te ajudar a fazer a sua prova, tá bom? Valeu, um grande abraço e até a próxima.